5. Um supervisor tem a obrigação de gerar novos supervisores, irmão, o que Deus tem contigo é muito forte, nossa vida, você meu Deus do céu, ninguém te segura, vamos lá cara, multiplica essa célula, se você está gerando novos líderes, a coisa funcionou, porque maçã macieira dá, laranjeira dá, pastor gera pastor, supervisor gera, supervisor, é assim, cada um dá da árvore que é, então você tem que gerar novos supervisores, e eu tenho que gerar novos pastores, e é por isso que a gente trabalha com o conceito de que cada membro, um pastor, para que ele vá fazendo a cadeia, mas ele já se torna pastor só porque ele é membro da igreja? Não, é quando ele começa a pastorear, e multiplica, e passa para a diversidade, e vai atrás das pessoas, que aí efetivamente a gente percebe que o coração pastoral toma a vida dele. seis, conferir e analisar os relatórios de suas células, gente, nós temos um sistema, tem igreja que não tem sistema, vai ter que ser na planilha Excel, mas nós temos que analisar o seguinte, mês de abril, qual foi a frequência semanal das células? Que célula funcionou, qual não funcionou? reunião de status de célula, não é reunião para saber como é que foi, o que comeu, passeou, como é que está lá em Búzios, como é que está lá em Minas Gerais, e aí, tua mãe está bem? Irmão, reunião de status de célula é uma reunião objetiva, nós temos que aprender a fazer reunião gerencial, nós temos que aprender a fazer reunião sem papo carioca, está certo? Nós temos que aprender a fazer reunião, hora de ir discipulado é discipulado, hora de reunião só de status é só de status, e hora de brincadeira, de festa é festa, para cada momento uma atitude, um comportamento, beleza? Próxima obrigação de um supervisor, verificar a consolidação dos novos convertidos, encaminhados às células, quando a igreja encaminha para uma célula uma pessoa, o líder de célula, ele precisa entender que, se em 24 horas, aquela pessoa não for atendida, a chance de um sucesso na consolidação da pessoa, diminui drasticamente, então, não é preciosismo, não é porque a gente quer dar ordem, não é porque a gente quer inventar moda, não é uma coisa que você fala assim, não faça hoje, faça amanhã, não é assim, agora, se cada supervisor de setor fizer isso, se cada supervisor de área cobrar do supervisor de setor isso, a coisa acontece, se depender do pastor de rede ver isso, não vai funcionar, por quê? Porque ele não vai conseguir ver o detalhe com 300 células, não vai conseguir ver o detalhe, então, gente, a gente não pode botar dificuldade para fazer a obra de Deus, que é uma coisa tão simples, quando Satanás, para fazer a obra do inferno, ele faz com dedicação, Satanás, o povo de Satanás, está fazendo com dedicação, difícil a gente ver a maldade imperando, então, como que a bondade pode se calar? Como que a igreja pode ser devagar? Não pode, gente, vocês são pastores, pastores, vocês são pastores, vocês precisam ter paixão por almas, se alguém foi encaminhado, e o líder da sua célula lá, não está cuidando, você tem que chamar a atenção dele, falar, fulano, é uma alma, fulano, é uma alma, cara, é destino céu ou inferno que está em jogo, você define o destino, você define o destino de uma pessoa, para o céu, cara, a sua palavra pode modificar o rumo de uma vida. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura, acha, diz a palavra de Deus, e nós temos muitos outros conteúdos no meu canal, que podem abençoar a sua vida, talvez você vai estar lavando uma louça, ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro, e ouvindo, quem sabe vai parar com sua família, para vocês terem o momento de ouvir, e depois de compartilhar, o conteúdo de uma mensagem, que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida, se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia Com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos, para a sua vitória. Meu papel, somar com isso, que Deus me dê essa oportunidade, você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.